Ansiedade Todas as pessoas almejam a alegria e rejeitam a tristeza. Ninguém quer ficar triste. Para ser alegre e não sofrer, é preciso não ter nenhum fardo pesado. Segundo o registro da Bíblia, há dois tipos de fardo. O dos pecados e o da ansiedade. Se o problema dos pecados não for resolvido, é impossível haver alegria. Se o problema da ansiedade não for solucionado, tampouco haverá alegria. Se o problema do fardo dos pecados for resolvido e o da ansiedade permanecer, a alegria alcançada será incompleta. Para ser feliz, o homem precisa resolver tanto o problema do fardo dos pecados como o da ansiedade. No tocante aos cristãos, o problema do fardo dos pecados já está resolvido, graças ao Senhor. Mas se a questão da ansiedade for negligenciada, ainda não poderá haver alegria. Se um cristão não é feliz, ele não glorifica o Senhor. A infelicidade não é a porção que Deus repate com os cristãos, de forma alguma. Deus deseja que o cristão seja alegre. Apesar disso, quantos são os cristãos que estão sempre alegres? Deus quer que você seja seu filho e também deseja que você se alegre sempre. Entretanto, se você não se alegrar, não terá o viver e a conduta que um cristão deveria ter, que um cristão poderia ter. Um cristão deve alegrar-se sempre. Lemos agora Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7. E consideremos frase por frase. Olha, diz assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Precisamos saber que alegrai-vos é uma ordem de Deus. E Deus nunca ordena que façamos algo que não consigamos. Toda ordem de Deus ao homem pode ser executada pelo próprio homem. Aqui Deus ordena que nos alegremos no Senhor e que nos alegremos, algumas vezes, só quando as coisas vão bem? Não. Que nos alegremos sempre. Se alguém adora ídolos, imediatamente reconhecemos que isso é transgredir o mandamento de Deus. Contudo, se um cristão deixar de alegrar-se, será que igualmente reconhecemos que isso é uma transgressão de um mandamento divino? Já que alegrar-se é uma ordem de Deus, devemos cumpri-la. Caso contrário, seremos transgressores. Alguns talvez argumentem. Ninguém consegue alegrar-se a contragosto. Quando me sinto mal, como posso alegrar-me? Minha saúde não está bem, meu trabalho é difícil, e ocupa todo o meu tempo, meus filhos são muitos, meus filhos são rebeldes, Mas, em tais condições, como posso alegrar-me? Realmente, há muitas coisas que nos fazem sentir miseráveis. Contudo, perceba que a Bíblia não diz para nos alegrarmos em nós mesmos. Não. Ela diz, Alegrar-nos sempre no Senhor. Aleluia! Alegrar-nos sempre no Senhor. Deus não exige que nos alegremos nas circunstâncias, ao nosso redor, ou na nossa prosperidade. Em vez disso, Ele nos diz, Alegrar-nos no Senhor. De uma coisa podemos estar certos. Alegrar-nos no Senhor, não por causa das circunstâncias ao nosso redor, mas, por causa do nosso Senhor. Mesmo em situações difíceis, entre tristezas e lágrimas, podemos alegrar-nos confiando naquele que nos ama, e a quem também nós amamos. Ele por si só é suficiente, para satisfazer o nosso amor. Louvado seja o Senhor. Ainda assim, porque facilmente nos esquecemos do que ouvimos, Paulo repete, Outra vez vos digo, alegrai-vos. Oh, como Deus deseja que nos alegremos. Como Deus é maravilhoso para conosco. Na verdade, amigo, por isso, por todos os meios, devemos, e podemos até dizer, podemos nos alegrarmos. Esta é a vontade de Deus. Em seguida lemos, Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. No texto original, a palavra moderação tem o sentido de equilíbrio, isto é, não inclinado à esquerda nem à direita, nem a mais nem a menos. Suponha que um cristão seja, esteja enfrentando uma pequena dificuldade. Se a impressão que ele passa, é de quem está sob pressão de uma grande montanha, isso não é equilíbrio. A condição normal deve ser equilibrada. Embora haja dificuldades nos pressionando, ainda assim temos a alegria que o Senhor nos dá. Essa alegria é enorme. É enorme. Ele nos capacita a alegrar-nos dia após dia, em qualquer situação. Esse é um princípio de que uma pessoa equilibrada, conforme o ensinamento da Bíblia, e não conforme o ensinamento do mundo, as pessoas do mundo é que vivem assim, não é verdade, amigo? Uma hora estão alegres demais, outra hora estão em profunda tristeza. Nós temos espírito de moderação. Nós podemos ter esse equilíbrio. A frase, perto está o Senhor, não se refere à volta iminente do Senhor. No original grego, o sentido é, o Senhor está próximo. É o mesmo sentido de Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegasteis perto. Aleluia! E Efésios 2,17 diz, E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Tanto nessas duas passagens, como em Filipenses 4,5, a palavra perto tem o sentido de distância e não de tempo. O Senhor está perto. O Senhor está perto? Ele está ao lado. Por isso devo alegrar-me. O Senhor está perto? Louvado seja o Senhor. Ele não está longe, mas está perto, em toda situação. E então o apóstolo Paulo menciona o assunto principal do que queremos dizer aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, em tudo, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O versículo 4 diz que devemos alegrar-nos. O versículo 6 diz que não devemos ficar ansiosos por nada. Por nada. Já que o Senhor está perto, devemos alegrar-nos. Já que Ele está tão perto de nós, não devemos ficar ansiosos de coisa alguma. Todos nós acreditamos que há muitas justificativas para ficarmos ansiosos, mas Deus não admite sequer uma única razão para a nossa ansiedade. Isso é sério, amigo. Vou repetir. Deus não admite sequer uma única razão para a nossa ansiedade. Toda ansiedade é sem motivo. Toda ansiedade é sem motivo. Por isso Deus nos instruiu. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Como o Senhor é bom. Podemos argumentar que nossa subsistência, que nossos problemas familiares e nossas dificuldades pessoais são preocupações legítimas que geram ansiedade. Mas a Bíblia diz Mas a Bíblia diz Não andeis ansiosos de coisa alguma. Portanto, nenhuma ansiedade é legítima. Nenhuma ansiedade vem de Deus ou é aprovada por Deus. Nenhuma ansiedade é verdadeira. Nenhuma ansiedade é legítima. Nenhuma sequer é permitida por Deus. Ele proíbe toda ansiedade. Muitos acham que devem preocupar-se com isto, ficar ansiosos por aquilo, supondo que ficar ansioso seja uma espécie de dever. Alguns acham que podem parar de se preocupar com tudo, menos com aquele pequeno detalhe. Aquele pequeno detalhe é grande demais para que não fique ansioso, não é verdade? Muitos pensam assim, todos nós, talvez. Será que é mesmo verdade que não devemos ter nem mesmo uma única ansiedade? Sim, é verdade. Não devemos ter sequer uma ansiedade. Por quê? Porque perto está o Senhor. Aleluia! Se nos preocuparmos, isso indica que não confiamos no coração nem na promessa do Senhor. Se Ele está perto e ainda estamos ansiosos, nós estamos duvidando do poder da sua mão e da bondade do seu coração, da sua bondade plena. A razão da nossa ansiedade é que não percebemos que o Senhor está perto. Como podemos ficar livres da ansiedade de uma maneira prática? Em tudo, porém, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha, preste atenção. Há um porém. Em tudo, porém, contando que sigamos esse porém, tudo estará bem. Quer estejamos sentados, deitados, andando, podemos fazer com que esse versículo o que esse versículo nos ensina. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Fazer o quê? Falar com Deus de três maneiras. A primeira é a oração. A segunda é a súplica. E quando fazemos petições específicas provenientes do nosso coração por necessidades específicas. E a terceira maneira são as ações de graça pelas petições que fazemos diante de Deus. Enfim, devemos tornar tudo conhecido diante de Deus pela oração, pela súplica e tudo com ações de graça. Entretanto, nós não agimos assim se estamos cheios de ansiedade e carentes de alegria. Não é verdade? Não agimos assim. Temos dificuldade se estamos tristes, ansiosos. Como seria bom se colocássemos tudo o que enfrentamos item por item nas mãos de Deus? Caso contrário, quando surgir a primeira dificuldade, nós a colocamos sobre nós mesmos. depois virão a segunda, a terceira dificuldade e nós também as colocaremos sobre nós e assim ficaremos cheios de peso. É assim que o fardo vai ficando cada vez mais pesado e como resultado de tanta pressão, nós então perdemos a alegria. Uma boa ilustração é o trabalho dos operários na construção de um edifício. Quando transportam tijolos para o teto do edifício, eles vão passando os tijolos do nível mais baixo para o nível mais alto, andaime por andaime até alcançar o teto. O trabalho anda rápido se cada tijolo for passado adiante, tão logo seja recebido. Agora, suponha que o operário do meio não passe adiante o tijolo recebido ou que o operário que está lá no teto se recuse a receber os tijolos. O que irá acontecer? O operário do meio coitado morrerá esmagado pelo crescente acúmulo de peso. É ou não é verdade? A nossa relação com a ansiedade é exatamente igual. Quando passam uma preocupação para nós e nós deixamos de enviá-la a Deus para que Ele a carregue, então a preocupação certamente nos esmagará. Não devemos permitir que as preocupações nos pressionem, mas devemos passá-las para Deus. toda vez que uma preocupação chegar, devemos imediatamente enviá-la a Deus. Não devemos passivamente acumular o fardo e ir pegando peso após peso. Nós temos uma saída. A nossa saída é passar esse tijolo, é passar esse fardo para Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Por sermos cristãos, temos essa saída, porque temos o Senhor e porque Ele está perto. Louvado seja o Senhor. Orar é privilégio de cristão. Orar é privilégio de filho de Deus. Nós podemos orar. Orar não é um fardo. orar é passar o fardo. Nós podemos orar não só por grandes coisas ou por pequenas coisas. Nós podemos orar por tudo. Aleluia! Nós podemos orar por tudo. Podemos orar por tudo que justifica a nossa ansiedade e por tudo que pode causar em nós qualquer preocupação. Não ficamos ansiosos de coisa alguma não porque somos naturalmente otimistas nem porque somos pessoas sem objetivo que não se preocupam com nada. Não. Mas é porque temos aquele a quem podemos tornar conhecidas as nossas petições. Temos aquele em que podemos confiar e que carrega o nosso fardo. Louvado seja o Senhor. É somente por isso que nos é possível não ficar ansiosos de coisa alguma. não precisamos nos preocupar pois podemos confiar tudo a Deus por meio da oração. A oração é a nossa saída. Nós temos uma saída amigo. Deus é a nossa saída. Aleluia! Então a oração e a súplica são suficientes para ficarmos livres da ansiedade? Pergunta você. A oração e a súplica são suficientes? A Bíblia não menciona só a oração e súplica mas também menciona ações de graça. Precisamos nos lembrar sempre tudo que é colocado em nossas mãos é proveniente das mãos que foram traspassadas e tudo que nos sobrevém é ordenado pelo Senhor que morreu por nós. Por isso podemos de antemão agradecer a Deus dizendo ó Deus o Senhor não erra jamais aleluia Deus não erra jamais orar é para receber algo de Deus ao passo que dar graças é apresentar-lhe nossa oferta de ações de graça a Bíblia não apenas diz que devemos orar e pedir mas também diz que devemos dar graças aleluia sendo assim em que tipo de coisas devemos dar graças nós devemos dar graças em tudo em todas as coisas em todas as situações a todo momento damos graças a Deus não só em momentos de alegria mas também em momentos de tristeza e angústia não só damos graças pelas coisas que nos parecem boas mas também pelas que as coisas que consideramos más houve houve certo professor universitário que tinha mania de falar palavras pessimistas muito pessimistas num dia bonito alguns amigos seus perguntaram diante de um belo dia como este com o sol brilhando os pássaros cantando e a grama tão viciosa você certamente não tem nada de negativo para dizer não é? ele deu uma olhada em tudo e ninguém pensou que ele fosse fazer qualquer comentário mas ele disse isso não vai durar muito tempo mas não vai mesmo que coisa todos os cristãos que não tem um coração de gratidão para com o senhor são iguais àquele professor se são oprimidos por fardos pesados se gemem e murmuram mas a mais tem um coração de gratidão são como esse professor mas também houve uma história que foi o oposto da anterior havia um cristão que trabalhava numa estação ferroviária quer na doença quer na ansiedade em prosperidade ou miséria ele sempre dava graças a Deus por essa razão seus colegas chamavam-no de otimista um dia enquanto fazia reparos nos trilhos um trem atropelou cortando-lhe uma perna e ele desmaiou assim que recobrou a consciência ele deu graças a Deus as pessoas que estavam a sua volta admiraram-se porque depois de perder uma perna ele ainda dava graças a Deus mas ele explicou graças a Deus porque eu ainda tenho uma perna boa ó cristãos precisamos adquirir o hábito o hábito santo de procurar oportunidades para agradecer a Deus mesmo que você tenha motivos de preocupação ainda pode lançar a sua ansiedade o seu fardo sobre Deus então será impossível você não ficar alegre Deus quer que lancemos toda a nossa preocupação sobre ele a Bíblia diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós que maravilha 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 Deus se preocupa conosco e leva o nosso fardo se Deus carrega a nossa ansiedade nós não precisamos mais nos preocupar não é verdade Deus é o Deus que carrega nossas ansiedades ele nos chama para lançar sobre ele as nossas preocupações porque para ele isso não é problema em Isaías 53 4 está escrito o seguinte certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si se você é alguém que se preocupa com a sua saúde com a sua família com negócios com a salvação dos outros com o estado espiritual dos filhos de Deus então por favor perceba que Deus quer que você lance exatamente agora cada uma de suas preocupações sobre ele ele quer carregar hoje toda a sua ansiedade todos os que estão tristes preocupados pesarosos venham para Deus hoje vocês não precisam mais preocupar-se com nada que maravilha a palavra de Deus é muito prática nós podemos ter uma vida onde a preocupação esteja totalmente ausente onde a nossa alegria possa ser constante se em tudo nós tornarmos conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração pela súplica com ações de graça então o resultado será excelente qual será o resultado e a paz de Deus que maravilha e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus quão maravilhosa é essa passagem e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus essa é a paz de Deus amigo há uma diferença entre a paz que ele dá e a sua própria paz a primeira paz é a que ele dá a outra é a sua própria paz Deus tem amor poder sabedoria e também tem paz para entender melhor o que significa a paz e Deus consideremos alguns fatos registrados na Bíblia vamos lá no princípio toda a criação de Deus era muito boa e agradável você sabe disso mas um arcanjo que depois se tornou o diabo pecou e um terço dos anjos seguiu o exemplo dele a terra então tornou-se como sem forma e vazia será que Deus ficou perturbado não não ficou depois disso em apenas sete dias Deus concluiu sua obra de restauração e formou um casal para viver na terra mas eles também pecaram será que Deus se preocupou não ele continuou despreocupado embora os anjos tivessem caído embora os homens tivessem caído Deus ainda estava em paz mais tarde ele enviou o salvador para vir salvar o homem de acordo com nosso conceito se o homem pecar hoje amanhã Deus enviará o salvador mas Deus não teve pressa quando chegou a plenitude dos tempos só então Deus enviou seu filho Gálatas capítulo 4 versículo 4 ele não se apressou mas esperou muitos anos hoje também acontece a mesma coisa segundo o nosso modo de pensar a melhor coisa a fazer é empurrar o mundo todo para dentro da igreja mas Deus não se apressa Deus é a nossa paz e essa é a paz de Deus e a paz de Deus guardará os vossos corações no original brego o termo guardará é um termo militar que pode ser traduzido como vigiará ou guarnecerá o mesmo sentido é encontrado em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 32 que diz em Damasco o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender naquela época o governador de Damasco queria prender Paulo por isso ele enviou soldados para cercar a cidade e guardá-la da mesma forma que os soldados guardaram a cidade a paz de Deus também guarda o nosso coração precisamos crer nisso precisamos receber isso em nosso coração nenhuma preocupação exterior pode invadir a paz de Deus em nosso coração aleluia que maravilha a paz de Deus vigiará e guarnecerá o nosso coração louvado seja o Senhor de modo que ele fique livre das invasões da ansiedade isso é simplesmente maravilhoso na verdade amigo com a proteção da paz de Deus guardando o nosso coração e a nossa mente que ou quem conseguirá intrometer-se em nosso coração e perturbar o nosso descanso quem? ninguém? Deus ordena que em tudo se tornem conhecidas diante dele as nossas petições pela oração súplicas e ações de graça ele também promete que a sua própria paz agirá como soldados guardando-nos a fim de que todos os distúrbios intolerâncias e inquietações sejam excluídos realmente a paz de Deus é a paz que excede o nosso entendimento isto é jamais poderíamos imaginar que existisse algo como a paz de Deus que maravilha se em tudo confiarmos nele a paz que o homem procura ou mesmo a paz que homem algum pode imaginar virá guardar o nosso coração capacitando-nos assim a atravessar com segurança todas as tempestades do mar do mundo você amigo já experimentou alguma vez a paz de Deus você consegue perceber a proteção da paz de Deus você sabe o que é ter a paz de Deus guarnecendo o seu coração e a sua mente a promessa guardará os vossos corações e as vossas mentes não significa guardar o ambiente a sua volta nem significa eliminar as perturbações exteriores não significa sim trazer paz ao seu coração trazer paz ao seu coração não importa o que esteja acontecendo a sua volta não importam quantos problemas estejam tentando perturbá-lo você pode guardar em paz o seu coração porque a paz de Deus guarnece o seu coração guarnece o coração de todos nós que somos cristãos precisamos tomar posse disso às vezes as pressões são tão fortes que nos deixam mesmo sem saída dando-nos a impressão de que a ansiedade e a aflição são a nossa única porção mesmo assim se tornarmos as nossas petições conhecidas diante de Deus por meio de orações e súplicas e de ações de graça haveremos de reconhecer que é como se não soubéssemos o que é a ansiedade que maravilha não somente nós mas também outras pessoas ficaremos imaginando como é possível termos tanta paz tudo isso porque essa paz é a paz que excede todo o entendimento é assim que é a paz de Deus que nos guarda certa vez o irmão passou por uma dificuldade tão grande que parecia não haver saída para ele ele então lembrou-se desses versículos de Filipenses e separou um tempo para orar apesar de orar mais de dez vezes ele ainda assim não conseguia ter paz então ele pensou será que esse versículo é só para ser pregado e não praticado nesse momento Deus lhe disse eu disse não andeis ansiosos de coisa alguma e tereis paz e você está dizendo que não tem paz então aquele irmão deu um pulo e disse ó Deus já que tu dizes que eu tenho paz então eu tenho paz nada mais tenho a dizer esse irmão creu na palavra de Deus e imediatamente teve paz por isso se crermos na palavra de Deus nós também teremos paz se não crermos não teremos paz e crer lembramos é receber se recebemos a palavra de Deus para dentro do nosso coração teremos paz se não recebermos não teremos paz se esperarmos ter paz antes de crer então será impossível ter paz se atualmente você está atravessando algum tipo de dificuldade ou de tristeza que não está conseguindo suportar diga ao Senhor ó Deus confio isso em tuas mãos então você terá paz as ordens do Senhor são alegrai-vos sempre no Senhor e não andeis ansiosos de coisa alguma repetindo alegrai-vos sempre no Senhor e não andeis ansiosos de coisa alguma a promessa de Deus é a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus então nós temos duas ordens alegrai-vos no Senhor e não andeis ansiosos de coisa alguma e Deus então tem uma promessa para aqueles que cumprem a sua ordem a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus se nós obedecermos as suas ordens certamente ele cumprirá a sua promessa amém louvado seja o Senhor